E qual o show que você mais gosta de fazer? Eu? Amigos, cabaré ou odisseu sozinho? Ah, strip tease eu adoro. Me põe pra lascar. Ninguém vê e pensa. Eu gosto de rodeio. O show meu preferido é rodeio porque eu identifico demais com gado, com os peões, com quem está presente, povo mais sim, povo da roça. Você é agroboy ou Léo? O que é agroboy? Que porra é essa? É a atualidade agora, agroboy. Agroboy não, eu sou agropecuarista, eu sou um homem do agronegócio. Agendeiro. Ah. E gosto muito desse povo, sou apaixonado pelo agronegócio. O povo tem que saber que o agronegócio hoje no país movimenta o país inteiro. E cada cinco pratos de comida que é servido no mundo, um sai do Brasil. Então é muitas coisas que a gente tem que saber sobre o agronegócio. Ah. Né? Quando você for BH, vou levar você lá pra conhecer as fazendas, viu? Nossa, tem fazenda. Ela ama fazenda também. Ah, eu adoro fazenda. Nossa, meu pai é alucinado. Nossa. Aqui, agora deixa eu te perguntar. Da onde surgiu a ideia da cachaça cabaré? Cachaça cabaré surgiu de uma proposta que veio de São José do Rio Preto, mais precisamente Mirassol do Oeste, do lado a 20 quilômetros. Chegou pro William, não é William? Chegou pra você e pra gente lançar o nome Cachaça Cabaré, pra mim ser o representante. Aham. E a gente ia lançar o show Cabaré com o Eduardo Costa. Sim. E veio a calhar, isso tudo. A gente lançou essa garrafa maravilhosa aqui. Nossa, bonita pra caramba. A gente dá o zoom aqui. E a cachaça é muito boa. Olha, você vê o tanto de prêmio, até internacional. Olha os prêmios internacionais aí, ó. Ah, é verdade, ó. Então, esse... Uma garrafa dessa aí é quanto, Léo? Pra você eu faço 1.200. E pra galera normal? E pra galera? 400. Ô, sogo bom. Aí as pessoas me perguntam... Ei, sogo bom da porra. É, não, pergunta. O Léo te dá a puré de chá, rã, e vocês estão vendo. Né, meu amor? Ei, sogo bom da porra. Pô, tá pra Poliana quanto que ela faz pra você? Vi, eu te dou, tá? Aí. É, né? Obrigada, Poli. Muito amor. Ah, vai te dar, mas vou tomar um prejuízo de 500, né? O prejuízo vai ficando. Eu vendo por 400, mas pra você é 1.200. Igual você falou lá na Eliana. Se sobrar um tempo, um beijo pra Virgínia. É água, né? É água de toba, demais. Nossa, você gostou, né? Claro que eu gostei. Que pra você foi diferente. Você entende esse tipo de coisa? Entende, né? É claro. Mas tá pronto. Eu tenho uma pergunta pra vocês dois. Como foi quando a Virgínia chegou lá na casa de vocês? Foi uma decepção total. Quando chega aqui a trem branco, eu falo, iiih, Jesus. Já vem lá, ó. Na verdade, a gente não tava em casa, né? É, eu cheguei primeiro na casa deles. Não, primeiro apossou da nossa casa, da nossa cama, nosso quarto, nossa sala. Gente, eu achei maravilhoso. Já fizeram um nenê? Não, não foi assim, não. Eu achei maravilhoso. Aí, José Felipe já tinha me mostrado uma foto da Vi. Ele falou assim, mãe, o que você acha dessa aqui, dessa menina aqui e tal? Aí, eu falei, nossa, meu filho. Ele falou assim, ah, eu vou lá conhecer e tal. Aí, depois, ela veio, né? Aí, a gente se deu super bem, não foi? A gente teve uma afinidade, assim, que, por exemplo, a Virgínia olha pra mim. Aí, ela fala assim, Polly, hoje você não tá bem. O que é que tá acontecendo? Eu olho pra ela e falo assim, você não tá bem hoje. O que é que foi? É. E, às vezes, muita coisa... É, um gambácha era o outro, né? E, às vezes, muita coisa que a gente fala, tipo assim, fica só entre nós. Às vezes, entendeu? Foi o que eu já comentei, tipo... É muito bom essa ligação. A Polly é mãe do Zé. Só que eu tenho liberdade de falar tudo com ela, tipo, absolutamente tudo. Tudo. E o Zé tem a vez mais liberdade com a Margaret. E comigo? Você tem liberdade de falar comigo? Eu não, porque eu conto isso. Você conta pra todo mundo? Você conta pra todo mundo? Eu não, porque eu não sei.